Fala, meu amigo refrigerista! Sabe uma coisa que me perguntam muito? Fábio, por onde eu começo? Eu não sei por onde começar, eu tenho a vontade de ser muito grande, mas não sei por onde começar. Bom, meu amigo refrigerista, eu sou Fábio Dutra, idealizador do Reinstalle-se, um programa desenvolvido para levar o refrigerista para o sucesso, para outro nível na carreira. E se você, assim como muitos, não sabe por onde começar, esse vídeo é para você. Vamos lá, a primeira coisa que eu digo para todo mundo é sonhe. É isso mesmo, sonhe. Mas acredite no seu sonho. Não sonhe como muitos fazem por aí, sonham e daqui a 10 anos continuam sonhando, daqui a 20 anos continuam sonhando e não fizeram nada. Sonhe e tome diariamente ações que te aproximam do seu sonho. Mas a segunda coisa que eu digo é ter coragem. Fábio, essa palavra é pesada, é isso mesmo, amigo. Coragem. Coragem para fazer diferente. Coragem para você se reinventar. Coragem para você se reinstalar. Quanto você tem buscado de livros novos, palestras, treinamentos. Verdadeiramente, quanto você tem se espelhado em grandes empresários do nosso setor. Ou seja, quanto você tem visto os empresários e o que eles fizeram. Ou você, assim como muitos, fala que eles tiveram sorte. Eu te afirmo, amigo. Eles não tiveram sorte, não. Eles pagaram o preço. Eu não estou falando de preço financeiro. Vamos lá. Coragem de sair da zona de conforto. Pô, Fábio, agora você foi pesado. Agora você foi duro. Zona de conforto? Pô, eu acordo às seis, vou dormir todo dia às onze. Como assim zona de conforto? Eu te explico. Vamos só mudar o nome de zona de conforto para zona do comum. Ou seja, acordar às seis da manhã e dormir às onze da noite, você faz todo dia. Isso é a zona do comum. Isso não está te diferenciando. Alguns dizem que não é o que você faz das oito às dezoito que te faz rico, próspero, diferenciado. Mas sim o que você faz das dezoito às oito. Eu vou repetir. Não é o que você faz das oito às dezoito que te faz próspero. Isso todo mundo faz. Isso está todo mundo no trabalho. Mas e sim, o que você faz quando todo mundo foi descansar? O que você faz quando todo mundo saiu para um feriado? Quando está todo mundo num final de semana na praia? Quanto você tem se empenhado em se reinventar, em aprender técnicas novas, conhecimentos novos que possam levar a tua empresa para outro patamar, para ser muito maiores? Olha, você pode procurar por aí, mas os empresários de maior sucesso no nosso setor, esses estavam sempre buscando se reinventar. Muitos deles eu tive contato quando eles eram bem pequenos. E olha, quando todo mundo viajava, esses caras estavam trabalhando ou até contratando consultorias para que eles pudessem crescer. Então, assim como eles, meu amigo, se você quer ter sucesso, o mesmo sucesso que eles têm hoje, de faturar muitos milhões, se reinvente, estude, saia da zona de conforto, tenha coragem de fazer diferente, não de fazer como muitos, e paguem o preço. Paguem o preço pelo crescimento. Eu tenho certeza de que você sonhar, sonhar alto, e tiver coragem, esses são os dois primeiros passos rumo a uma caminhada extraordinária. E assim como eu venho dizendo, o sucesso exige muito mais.